Meus queridos chuchus de abroba, hoje eu tô trazendo pra vocês, cara, um Adam brabíssimo demais, velho Ah, se a pessoa quer falar, fala o Andy, né? Não, falei não Fala galera, o Andy aqui pra mais um vídeo e sejam bem-vindos a mais um vídeo com o nosso canal Dessa vez tamo trazendo pra vocês mais um vídeo aqui muito brabo, cara, de Adam pra vocês, velho Olha, hoje, se eu não me engano, se der tempo, cara, e se o desânimo não bater Vai tá sendo mais um top Adam aqui no canal, certo? Inclusive tem que tá gravando um top textura também, velho Só que o desânimo bater esse gesto, tá da doideira essa margaza Hoje, meus queridos, eu tô trazendo pra vocês, cara, um super Adam do The End, na minha dimensão, cara Da última vez que eu trouxe um Adam do The End, velho, foi o Enderite Adam Um super Adam também, onde adiciona várias coisas bem legais, inclusive uma nova armadura, um novo minério, uma nova espada Tudo isso muito da hora lá no The End Esse Adam aqui, cara, vai um pouquinho mais além Ele adiciona dois novos biomas no The End, além de dois mobs exclusivos E muita, mas muita coisa legal, velho Ficou lindo demais Já dei uma olhada nessas fotos aí, mano Mas eu não joguei, porque, mano, eu preferi jogar com vocês, tá ligado? Eu tenho a mesma reação aqui com vocês Então desde já, meus queridos, deixa o like Também se inscreve no canal Sempre trago vídeos diários de Minecraft pra vocês, cara Dessa força Bora ajudar a gente a bater 100 mil inscritos, que é a nossa meta Tu já sabe, né? Se inscreve no canal aí, porque é de graça Eu não tô cobrando nada, só tô mandando Se inscrever, rapaz Se inscrever essa lagazinha Enfim, vou parar de maluquice Bora parar de loucura E só vamos aqui, mano, aqui pro vídeo, né? Bora aqui, mano O nosso objetivo é lá ir pro The End, né? Mas antes de ir pro The End, meus queridos Eu quero ver uma paradinha aqui, ó Olha o que já temos aqui, ó Temos novas vegetações Certo? Essas Shores Spruits Alguma coisa assim Temos novas vegetações aqui Temos os novos mobs, que eu lhe falei Que no caso são dois, esse Elder e esse Wanderer Esse, se não me engano, esse aqui, cara É um andarilho Se não me engano, esse aqui é um andarilho E o que você vê, ele é bem chatinho e forte também Tá? Tá aqui, ele não adiciona nenhum tipo de armadura Não adiciona nenhum tipo aqui de minério, nem nada Aqui adiciona também um cajado aqui, ó Seita Staff E também Forgotet Algum coisa lá, mano Um livro brabo aqui, que daqui a pouco a gente vai testar Mas primeiro, o nosso objetivo E é lá pro The End, velho Então, mano Tá muito lindo Vocês vão se surpreender com o The End, velho Tá muito lindo, velho Tá muito lindo Então, mano Já deixa o like nessa bagaça aí, ó Só vamos lá pro The End Ai, o End Vocês falaram que tava muito lindo Eu só tô vendo o The End tudo igual aqui nessa bagaça Eu não assumo esse BO Calma, meus amores Calma Vocês estão muito apressados Calma aí Ó Passei lá faca em todo mundo Ender Drago já matou Já morreu Vou pegar um Ender Pio aqui de leves E vou procurar o portalzinho, velho Pra te dar aquele lindo leve STPs De leves Aqui, já achei já O interessante, cara É que diferente do Ender It Não querendo aí Ficar comparando os dois Addons Mas De certa forma Comparando ao mesmo tempo O Ender It Ele utiliza isso aqui também, cara Como base pra tá fazendo aí As suas estruturas estarem aparecendo Já esse lado aqui é totalmente diferente, cara A gente tem que procurar E olha isso aqui, meus amigos Tá muito lindo Só deixo pra vocês aí um takezinho De como tá lindo aqui Esse Essa dimensão do Dente Meus amigos Tá muito lindo mesmo Temos aqui, como vocês podem ver Várias variantezinhas de coisas legais Como, por exemplo Uma nova variante de bloquinhos Que, inclusive, cara Deixa eu ver aqui Não tá aqui, né Deve tá por aqui É um lugar Eu que não vi Ou não tá Ou não tá aqui mesmo Não tá aqui mesmo Enfim Temos uma nova variante de madeira Que é o Warped E alguma coisa lá Eita preula O Zenderman Ele tá com Tô num TP brabo aqui, ó Doideira Deixa eu ver se dá pra fazer alguma madeira Com isso aqui Pra ver se não dá Eita preula Caraca, ele me deu dois efeitos Tá ligado Eu não vi Ele deu peso E deu um outro efeito Seu vagabundo Quer matar o coração, tio Temos aqui A ponta de choro, né Tudo bonitinho Tá Temos essas folhezinhas aqui, cara Que é como se fosse Um fungo Só que bem transparentezinho Tá ligado É bem legal Eu gostei pra caramba Tá Deixa eu Deixa eu ficar correndo aqui Vai 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 Aqui, ó Pegamos Pegamos um efeito Pegamos um efeito aqui De cegueira Que ele modificou Efeito Wither Que é decomposição E também lentidão Tá Foram esses efeitos aqui Que dão através Quando os Enderbuns teleportam Né, velho Bem louco Ah, inclusive Cadê Meu Deus Sai, maluco Sai, tio Ou não é o Enderman, cara É outro bicho Que tá me dando esse efeito Eu acho que é esse bicho Que tá me dando esse efeito Cara Esse bicho aqui É um andarilho Esse bicho É chatinho demais Tá Eu vi ele aí Na x-log do Adam Ele é muito chatinho, cara Porque ele fica Fazendo isso, tá ligado Você tem que lutar ele Às cegas, tá ligado Ele fica soltando Essas partículas Bem chadas Ele é forte Em si, certo Ele teleporta também Ele é um mobzinho Um pouco chato De se tá jogando Pelo fato desse bichão aqui, velho Já era um pouco difícil Você tá encontrando Elytra Só matando o Ender Dragon E procura Elytra Agora temos aqui Essas dimensões loucas Aqui, velho Aqui, como vocês podem ver Temos aqui as árvores Temos aqui Esses tipos de Eles chamam de trepadeiras Aqui, né, cara No Minecraft Mas aí É aquelas Vinhazinhas que a gente encontra Temos as vinhazinhas do Nether Temos as vinhazinhas do Overworld E temos também as vinhazinhas aqui Agora do The End Fica muito lindo mesmo Muito da hora Olhando pro lado de cá, cara Se eu não me engano Tem a outra A outra dimensão, não A outra O outro bioma, velho Que é esse biomazinho aqui, né Como se fosse um bioma Da Chorilho Ou alguma coisa assim Árvore de Choros Tudo bonitinho Temos aqui uns Cogobrilho Giant Choros Fungos Tá Temos aqui a Choros É como se fosse a dimensão De Choros, né Temos aqui também No caso as vinhazinhas aqui, né Cara Bem da horinha Essa daqui fica voando Não sei porquê Mas é bem legalzinho também Tem aqui os enemazinhos Tudo bonitinho, cara É uma dimensão, cara Muito bonita Muito da hora, certo São biomas muito bonitos E muito legais Pra você estar explorando, né No seu Overworld Tá aqui o bichão Com certeza esse vagabundo aqui Que fica dando um segredo na gente E pra, mano Deixar tudo bonitinho Deixa eu mostrar pra vocês aqui Os dois mobs, né Eu mostrei somente um Que no caso é esse aqui, ó Wonder Que é aquele bicho ali Mas vou mostrar de novo Esse aqui é o Wonder Ele vai te dar cegueira Vai te dar decomposição Vai te dar aí peso Vai ser um pouco complicado Você lutar contra ele, tá E tem esse mob aqui Que é o Elder Esse mobzinho aqui, cara Que é meio diferenciado Você pode estar fazendo Algumas trocas com eles, né Flow de couro Que é um pouco até De certa forma fácil Você estar encontrando aí No The End Por Esmeralda Então é bem legal, certo Depois você vai estar Trocando aí Quatro livros por Esmeralda Caraca Você é um pouquinho caro Esse negócio O bom é que você far Uma Esmeralda Pra ver o caramba aqui Com coisas que são De certa forma inúteis Você vai farmando aqui Já bloqueou aqui Caraca Render Crystal Proteção contra fogo Aqui chegou no nível máximo dele Que é o nível 5 O nível mestre Deixa eu ver se tem alguma coisa Demonstrando pra ele Que ele é nível mestre agora Eu acho que não, hein Só você clicando nele aí Então você pode estar Farmando Esmeralda, né De boas Olha lá Formei Esmeraldazinha Posso farmar Enderpeel Tem aqui essa arte de extremidade Temos aqui no caso Um livro de proteção contra fogo Temos um livro de repulsão 2 Você pode estar utilizando E temos aqui a opção De você conseguir construir O Ender Crystal, né Então é muito da hora Você vai até encontrando aí Ele andando pelo seu mundo Pelo seu The End, né Tenham todo cuidado Pra não estar batendo de frente Com essa pertizinho aqui, ó Só de encostar O bicho já me deu cegueira E peso, velho Pensa num bicho chato Vocês vão ter Tem muito trabalho Nisso aqui, velho Mas, meu amigo O bioma principal aqui Que deixa tudo mais bonito, velho É esse daqui, velho E esse bioma muito bonito Aqui que a gente tá É o Choril Como é o nome disso aqui, cara? Meu Deus Deixa eu pegar aqui, cara Esse daqui É o Choril Não, deixa eu olhar Não, deixa eu ver logo Esse é o Choril Chorilion Spellland Spallland Alguma coisa assim E esse bonitão aqui É o Chorilion Flourish Flourish, na verdade São as duas Os dois biomas que a gente vai estar encontrando aqui São lindos demais Meus queridos Nessa dimensão aqui, cara A gente pode estar encontrando Uma estrutura nova Então Eu vou dar uma andada por aqui Pra ver se a gente consegue encontrar Essa estrutura, né Temos as estruturas normais Aqui do The End Olha pra que esse bioma Que lindo, velho Meu Deus A gente tem as estruturas normais Aqui do The End Então isso é muito da hora, tá Vou tentar dar uma explorada por aqui Dar uma andada E a gente consegue mostrar pra vocês Bem, galera Eu tô procurando aqui já um tempinho Já faz mais ou menos uns 10 a 15 minutos Dando um TP E andando Pra tudo quanto é lado E não achei essa estrutura Mas vai estar passando a notada pra vocês aí, cara A estrutura Que vocês vão estar encontrando Dentro dessa estrutura Vocês vão estar encontrando, cara Aquele mob que eu mostrei pra vocês Aquele mob que a gente faz trocas Que é esse daqui, ó O Elder E esse mobzinho aqui A gente vai estar encontrando nessas estruturas Que é chamada de Biblioteca Esquecida, né Onde eles vão estar aí presentes nessas estruturas Beleza, Wendy E o que é que vocês podem estar me falando aí Desses itens novos, né Temos aqui alguns itens novos Tudo bonitinho Mas os mais importantes são esses daqui, cara Que são bem interessantes Que no caso é o Ascent Staff E temos também aqui o Forgot Forgot no Lady Book Eu não sei ler em inglês, não, cara Mas temos aqui esses dois itenzinhos Bem legais, né E aqui no caso Esse itenzinho aqui, cara Ele tem um poderzinho bem legal, ó Ele solta aí Aquelas mesmas partículas Que aquele malvado Daquele outro mob Aqui, o andarilho Ele solta Então ele é muito quebrado mesmo Acho que quando você derrotar ele Você recebe esse Eita preula Olha o outro aqui Vai tomar do mesmo veneno, vagabundo Você vai tomar do mesmo veneno Vai tomar aí, ó Um porradão pra você aí, ó Ai, meu Deus Agora eu fico aqui veneno do cara Sai, sai, sai Vagabundo Sai Isso, velho Aí ele morreu, ó Ele morreu Ele vai dropar alguma coisa? Não sei, cara Mora aí, tio Pra mim ver o negócio Porra aí, ô Vagabundo Brincadeira, meus queridos Quando esse bicho morrer Ele vai estar dropando a cabeça dele, velho Sim, você vai estar dropando aí A cabeça dele Através Quando você derrotar ele, né, velho Deixa eu ver se eu consigo encontrar Eu acho que eu nem encontrei aqui No criativo eu uso Eu consigo Mas beleza Aí você vai ter que estar conseguindo esse livro também E com esse livro, cara Você tem que fazer algumas coisas importantes Como, por exemplo Tem que pegar obsidiana Tem que pegar Cadê, cadê, cara Pedra no fim E você vai estar craftando uma parada muito doida aqui, ó Bota crafting table Bota esse livro no meio Bota aqui em cima e aqui embaixo Obsidiana E aqui do lado Você vai estar conseguindo craftar aqui o asciente workbench Uma coisa assim Com ele você coloca no chão Dá uma clicada E você vai poder estar craftando aí, velho Esse item são que é o cajadozão aqui, tá ligado? Só que eu vou fazer o seguinte aqui, ó Como eu tô no... 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 No The End, cara Eu sei que eu vou morrer aqui de forma bem easy Então eu vou botar aqui um... Uma armadurazinha Que tá... Fazer uma loucura aqui, mano Botar no survivalzão E se eu clicar aqui Ele vai mostrar pra gente Os itens que a gente pode estar craftando E os itens que a gente pode estar craftando aqui Esse é asciente staff Vamos falar pra vocês É o único jeito de você estar craftando aqui Esse cajadão brabo É matando um andarilho, certo? Com três barras de netherite E uma crystal duende Que a gente pode estar conseguindo facilmente aí Com aqueles bichos que faz troca, né? E aí com isso aqui, meu filho Tchau e bem Se você pode estar derrotando o que você quiser, ó Tacando o poderzão desse bicho chato aqui pra caramba Tacar até em mim aqui, ó Ah, não toca em mim não, velho Eu só taco os outros mesmo O efeito não fica em mim não Que da hora, tio Que da hora Muito legal mesmo Eu gostei pra caramba aqui desse Adam Mas, galera, basicamente esse é o vídeo Eu espero que vocês tenham gostado Sai, vagabundo Se é a primeira vez que você tá aqui no canal, cara Se inscreve, ativa o sininho Deixa o like Sempre trago vídeos diários de Minecraft pra você Deixa eu dar um pau nesse vagabundo aqui, ó Se inscreve no canal, ativa o sininho Desce a força barata de a gente abater 100 mil inscritos Que é a nossa meta E é isso aí É nóis Até o próximo vídeo Beijo no coração Falou E fui! E aí